Na frase little things I should have said and done, pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito, aqui sim nós temos uma tradução perfeita ao pé da letra Essa construção should have done pode aparecer should have, should apóstrofo ver que soa should have, should have done E o mesmo pode acontecer com could have done que vai ser poderia ter feito e também pode aparecer como could have, could have done E essas duas construções estão sempre relacionadas a um certo arrependimento de algo no passado, um desejo que algo tivesse acontecido de outra forma, só que não aconteceu Então eu deveria ter feito, mas eu não fiz, eu poderia ter feito, mas eu não fiz E temos aqui um exemplo, you could have told me, aqui com a contração could have, could have Você poderia ter me contado, mas você não contou Você pode ter feito, mas 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 você